Cara, eu tô pra ver uma presidente que desgosta tanto da sua torcida quanto a Leila Pereira. Impressionante como parece que ela tem oito anos de idade, cara. Ela não dá o braço a torcer por nada. Quando ela tem a primeira oportunidade de ir lá cutucar, provocar a gente, ela vai lá e nem perde tempo. E quando ela tem a primeira oportunidade aí de quebrar um galho pra torcida em prol do Palmeiras, ela também nem perde tempo. Cara, a Comembol devia estar preocupada em cuidar dos episódios de racismo que acontecem jogo após jogo dentro dessa competição. Não preocupada com a festa que a torcida vai fazer ou não. O Palmeiras devia, sim, abrir as portas pra que a gente fizesse um negócio inesquecível, épico, que ficaria marcado na história na quinta-feira. Até porque o jogo não acontece só dentro das quatro linhas. Ele acontece muito antes da bola rolar. É uma pena que a presidente que pensa 24 horas por dia no Palmeiras não tenha pensado nisso, cara. Lamento. É, rapaziada. É, Donati. Falou tudo, né? Infelizmente aí a presidente do Palmeiras não tá cooperando com a torcida do Palmeiras, né? Não é de hoje aí que vem com essa briga, essa birra aí com a torcida do Palmeiras. E até agora, ao meu ver, vai fazendo um mandato aí que não tá legal, né? Cobranças por reforços. Não veio reforço. Não ajuda a torcida em nenhum aspecto. Não tem ajudado, né? Então, vejo a Leila aí. Vai ser difícil tirar ela do mandato aí, né? Ainda acho que vai conseguir se reeleger. Mas, por enquanto, vai brigando com tudo, né? Principalmente contra um negócio que a torcida quer fazer. Quer apoiar um jogo importante. E ela vem fazendo isso aí. Eu quero saber a sua opinião também, né? O que você acha? Acha que ela tá fazendo um bom mandato? Fazendo essas coisas? Não tá fazendo um bom mandato? Deixa a sua opinião aí sobre isso. Porque é uma coisa que chateia muito o torcedor palmeirense, né? Que queria fazer apenas uma festa pro seu time. E vai continuar, né? A torcida do Palmeiras vai fazer o corredor. Vai cantar muito os 90 minutos. Mas não vai ter ajuda a dar a lei.